E antes da gente terminar o último TBC2 de 2020, a equipe de jornalismo da TV Brasil Central tem uma mensagem de ano novo para você. Desejo a você o ano de 2021 repleto de saúde, que é o que todos nós estamos precisando no momento. Muita alegria, prosperidade, evolução e que a humanidade entre em uma era de paz e que todos nós sejamos muito felizes. Espero que o ano de 2021 venha sereno, calmo, depois de um 2020 tão cheio de desafios. Espero que esse próximo ano que chega, chegue bem mais calmo para que nós possamos aproveitá-lo sem preocupações. Espero também que a humanidade seja mais empática e se coloque mais no lugar do outro. Espero que o ano que vem seja repleto de oportunidades e que nós possamos continuar a nossa vida com a vacina, indo a bares, shows, viagens e outras coisas mais. Que esse ano de 2021, que Deus possa conceder bastante saúde para todos e prosperidade e paz. Que o seu 2021 seja de muitas realizações, saúde e paz. O meu desejo para 2021 é que a paz de Cristo possa estar com cada um de vocês e que a gente possa se restabelecer, se reorganizar e dar a volta por cima com força total para a gente recuperar tudo que foi perdido em 2020. Eu quero e espero que o nosso ano de 2021 a gente possa se abraçar, se confraternizar, estar com quem amamos, para a gente recuperar esse tempo perdido que nos foi tirado de 2020. Feliz ano novo! Queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, cheio de paz e saúde. E feliz 2021 a todos vocês aí. Eu desejo a você um 2021 repleto de boas notícias. E que a virada de ano seja um momento de renovação, esperança, muita saúde e paz. Ah, e que a vacina chegue logo! O que eu desejo para 2021, antes de mais nada, é a vacina para a Covid-19. Primeiro para quem está no grupo de risco e depois para quem quiser vacinar. E eu desejo também que no próximo ano você acredite na vacina, acredite na ciência, na democracia, que não falte oportunidade de trabalho ou estudo e também não falte muito amor e felicidade para todo mundo. Para 2021 eu desejo mais respeito entre as pessoas, que assuntos essenciais à vida não sejam mais politizados, que as minorias consigam conquistar seus espaços e que a gente consiga mais emprego, mais saúde, mais educação, tudo de bom para todas as famílias brasileiras e principalmente daqui de Goiás. Eu desejo primeiramente que 2021 seja um ano melhor do que 2020, porque vamos combinar, o ano que passou foi repleto de dificuldades que não estavam previstas. Desejo ver a Olimpíada em 2021, já que não pôde ser realizada este ano, e quero que todo mundo tenha juízo, paz no coração, amor e, sobretudo, acredito na ciência. É o que nós desejamos para você, feliz ano novo, vem vacina, te espero então no dia 1º de janeiro, mais conhecido como amanhã, às 6h30 da tarde, aqui no TVC2. Feliz ano novo, tchau. Música Música